Pelo menos uma parte da cota E vagabundo, às vezes a gente tenta fechar a porta Mas a gente não se sujeita à derrota Tipo uma compota que eu como no café da manhã A minha avó fazia isso quando era pequeno, eu fiquei fã Mas hoje eu tô louco e deito em meu divã A rua é assim, eu fico até de manhã Se deixar a vida para poder nos ensinar Dia a dia, correria, nunca parar Olha, eu acho que seria monótona Mas seria uma coisa assim, sem vida É uma coisa muito boa, a música é essencial para a vida Para a vida DJ, 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 Fat Bernardo Para mim o funk é uma grande válvula de escape Uma grande ferramenta musical, cultural Que vem para salvar uma boa parte da preferência DJ, 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 Fat Bernardo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fats for now. 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 Fats for now.